Eu não sei nem como começar esse vídeo. Hoje nós estamos em um lugar muito especial. Nós estamos no Parque das Sequoias. E aqui tem uma pequena, uma que está na entrada do parque, que vocês vão ver a grandiosidade dessas árvores que tem aqui no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Nós estamos a 1.500 metros de altitude. Cansa, então realmente é bem diferente em questão do que a gente está acostumado nos parques do Brasil, do Canadá e tudo mais. Aproveite esse vídeo. Hoje nós vamos dormir aqui num campground que tem lá do outro lado do parque, que da porta de entrada até esse camping são duas horas e meia de carro. São 120 quilômetros de distância entre, como eu disse, a porta de entrada do parque até onde nós vamos passar a noite. E detalhe, tem bastante árvore gigante. Nós estamos no Parque das Sequoias e tem muita vida selvagem. Vamos ver se aqui no meio do nada a gente consegue ter sorte de ver alguns animais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, Parque Nacional, Meio do Mato, Estados Unidos, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque hoje esse vídeo promete. E caso você não me conheça, meu nome é Daitana, eu e meu marido, nós moramos no Canadá e nós estamos passando 25 dias viajando pelos Estados Unidos. Então já tem outros vídeos aqui no canal e depois desse também promete, porque ainda nós vamos para a Yellowstone. E ao contrário de muitos parques, de muitas árvores, muitas plantas, aqui as sequoias precisam do fogo para poder crescer. Teve um ano que eles reduziram o nível de queimada aqui desse Parque Nacional e viram que elas não se reproduziram. Então depois eles voltaram com o fogo controlado para elas voltarem a se reproduzir. Por isso que muitas vão ter essa mancha escura, mancha da queimada de fato, porque é uma forma deles se reproduzirem, né, as árvores se reproduzirem e continuar povoando, populando o Parque das Sequoias aqui. Agora eu quero ver você perto dessa árvore. E eu não sou tão pequenininha assim, eu tenho 1,75 e mesmo assim, gente do céu, ela é muito grande, muito grande. É uma das coisas mais lindas. E isso que ela é uma das menores, como eu disse, é só a primeira da entrada do parque. Qual altura dela você acha? Não consigo estimar, você que é bom nisso. 40 metros brincando. Então bora para a outra, porque tem umas aí que é considerada a maior e a segunda maior árvore do mundo. Então, bora. E uma coisa, olha que diferente. A gente está acostumada com as pinhas, né, do Brasil, que os dentinhos são menores, mas olha que diferença essas daqui. Bonita, né? Lindas, lindas, lindas. Mas vamos desenvolver na natureza. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí agora a missão é doida agora a gente está na área onde tem ursos e o nosso grande objetivo agora é encontrar um urso, ou mais de um pelo menos um né a gente está em uma área onde tem muito, muito urso porém o segredo é encontrar os gordinhos, ver onde eles estão por aí perdidos e tirar uma foto e fazer um vídeo tem bastante nessa área só que eles acho que evitam um pouco locais onde tem muita gente só que tem que ficar esperto agora nós vamos caçar um aqui, vamos olhar ver se a gente vai achar um para trazer para vocês se a gente conseguir, vai estar nesse vlog um imã ai, minhas pernas estão perdidas olha a quantidade de imãs mais um mais um mais um adesivo para o copo fala aí para nós ver mais um adesivo para o copo da Daitan que a Daitan resolveu me copiar copiei mesmo na cara dura resolvi me copiar mas a gente combinou que os adesivos não serão iguais não serão iguais, exatamente eu vou achar um lugar bem especial aqui no copo para pular ele mostra o copo primeiro olha o copo está como é que está? Black Kent Colorado Black Rock Colorado e Arch e o Arch agora vai do Parque das Sequoias agora aqui, olha o meu está em débito o meu tem o Slip Outside Boulder e do Arch e não é o mesmo não é o mesmo deixa eu achar uma posição aqui, cara segura o copo, segura o copo segura o copo e esse aqui é o meu das Sequoias parece que é tudo uma coisa só e não parece as layers mas é uma das coisas mais lindas do mundo e aí e aí Música Música Isso aqui é um diâmetro de um tronco que ele foi cortado em 1950 Então é uma pequena amostra de como realmente é o tamanho dessas árvores E ela tem como se fosse uma casca Aqui ela está mais seca, porque já tem muitos anos que ela foi cortada Mas na verdadeira, na viva, ela tem como se fosse uma casca E tem um espaço dentro que é onde ir para pegar o fogo de verdade Mas perfeito, perfeito E aí E aí E aí E aí E aí Música E o cheiro que tem nessa floresta aqui é maravilhoso O cheiro de pinheiro, o cheiro de sei lá O cheiro que não tem como explicar É muito bom Dá vontade de levar para casa O que você está achando dessa árvore? Mágica É uma paz É uma tranquilidade E a gente está aqui Tem pelo menos uns 30 minutos que a gente está aqui só olhando para ela É muito doido como que realmente é lindo É inacreditável, né? É inacreditável E foi o que você falou, né? Ela tem 3 mil anos Então, enquanto tudo acontecia no mundo, ela estava aqui Existindo Música Cansada? Sim É? É alto E hoje tem que subir de volta para ir para o carro Então sim Cansa Cansa rápido E como é que se chega nesse parco, bonita? Vai ficar É essa a pergunta? É, e o caminho? Maravilhoso Um dos lugares mais lindos que a gente visitou A gente fala isso para todos, né? Mas é muito diferente E única uma paisagem da U Então isso realmente faz a paisagem ser única Esse é mostrado a mais linda da viagem E para quem está em Los Angeles? Como é que vem para cá? É a tua escrita, não, velho? Eu vou te filmar enquanto você fala É impossível É impossível É impossível É impossível Dona Daitana, o que é que você está fazendo almoço no que trem? Danone, grego de baunilha, com Nutella. Para dar energia? Para dar energia. Por que? A gente vai acampar aqui, só que a gente está a 1h40 do nosso camping ainda. Então, para não ter que ir lá fazer comida, depois voltar, a gente preferiu alguma coisa rapidinha para não ter que parar para cozinhar. Porque tem bastante coisa que a gente quer ver no caminho, para poder... no caminho antes de chegar lá no camping, né? E mostra o caminho que a gente tem que fazer, vida. Para vocês terem noção do tamanho desse parque, a gente já rodou uma hora e meia para chegar aqui da entrada, certo? Mais uma hora. Uma hora? Uma hora. Beleza. Então, daqui do ponto onde a gente está, que a gente já viu as sequoias gigantes, a gente tem mais 94 quilômetros. E olha a estradinha. E a gente está aqui. Não dá. Não dá. E vai para cá. Hum, é só ver o tamanho do mapa, né? Cadê? Aqui o mapa. Dá para ver o mapa? Dá. Nós entramos aqui embaixo. Certo. Nós estamos... General Sherman aqui. E aí? O nosso camping é aqui. A gente tem que percorrer tudo isso aqui para chegar aqui. Isso para vocês terem uma ideia do tamanho do parque. Ah, e para vocês... Por curiosidade, a questão de pagamento para entrar aqui. Para acampar, nós pagamos 32 dólares. Só que para entrar no parque, você pode vir e ficar somente o dia, a gente teoricamente não pagou nada. Porque nós compramos o passe anual dos parques nacionais aqui dos Estados Unidos. Então, o passe anual foi 80 dólares. 80 dólares. Aí a gente pagou desse e a gente pode usar até agosto do ano que vem. Por quê? No parque anterior, no Arte, lá em Utah, a gente ia pagar 30 dólares. Aí o carinha da portarilha, ó, onde vocês estão planejando ir? Vai ser só esse parque nacional ou outros também? A gente não, pretendemos ir no Yellowstone, nas Sequoias, né, hoje. Olha lá, então já que é mais de 3, recomendo vocês comprarem esse. Por cada parque, você paga 30 dólares em média. 25, 35, para você entrar e passar um dia. Com esse passe, você pode andar e entrar em quantos parques você quiser, quantas vezes você quiser. Então, compensa muito mais. Para a gente fez sentido até porque agora a gente está com a barraca, né? Exatamente. A gente não mostrou, temos que mostrar daqui a pouco a nossa estrutura aqui de onde nós vamos dormir, porque nós estamos com uma barraca em cima da caminhonete. Então, vale muito a pena essa questão do parque nacional, por quê? A gente não precisa usar somente nessa viagem. A gente pode usar até agosto do ano que vem e durante o inverno também. Detalhe. Tem a minha ansiedade de fazer essa viagem no inverno. É, vai ser legal. Uma coisa maravilhosa. Só vale uma observação. Esse parque aqui é imenso, é gigantesco. Só que ele não ganha do Yellowstone em tamanho. O maior de todos os Estados Unidos é o Yellowstone. E a gente está indo para ele. Vai ser, não o próximo vídeo, porque a gente vai na semana que vem. Mas, teremos já sobre outro parque nacional aqui no canal. Então, assim, nós vamos visitar um vulcão. Nós vamos entrar no vulcão. Entrar, né? Porque está fechado agora. Mas nós vamos visitar o Yellowstone. Exato. Está lá, está soltando a fumacinha. Está, está lá. E a gente vai mostrar tudo para vocês. E aí Então, assim, nós vamos visitar o Yellowstone. Então, assim, nós vamos visitar o Yellowstone. Então, assim, nós vamos visitar o Yellowstone. A fogueira maravilhosa que o Vitor fez Tem uma mesa de piquenique Mas a gente já gosta de ficar no nosso kit Então estou colocando água aqui pra ferver Pra gente fazer nosso macarrão O Vitor vai cortar bacon E essa é a primeira vez que a gente vê Ali é a barraca, né? E essa é a primeira vez que a gente vê uma caixa para urso A gente precisa colocar a mão aqui dentro E empurrar uma alavanca pra abrir Porque daí a gente precisa deixar aqui tudo que tem cheiro Então desde comida, café Ali atrás tem produto de limpeza e tal E a gente precisa deixar tudo aqui fechado Porque Tem uma placa lá na frente Que fala que os vizinhos quebram os vizinhos do carro Pra poder pegar as coisas que tem cheiro Então ele cita produtos de Cosméticos, né? Produtos de limpeza, comida Itens pra fazer comida, né? Panela e tal Então eu preciso colocar tudo aqui dentro E olha A nossa caminhonete E ali em cima que fica a nossa barraca A gente vai dormir aqui em cima hoje E acho que pela primeira vez já consegui dormir Com todas as camadas dela abertas Porque essa aqui ela tem uma camada E essa aqui ela tem outra Nossa, as árvores aqui em cima E acho que dessa vez a gente vai conseguir dormir com as duas abertas Normalmente Nas outras não a gente deixou Pelo menos uma fechada Mas olha esse Olha esse lugar Que coisa mais linda, né? Linda e eu preciso lavar a mão Preciso de água Boa sorte Quer que pegue pra você? Quero Vou pegar, calma aí Maravilha Maravilha Palavra Escureceu, já jantamos com uma delícia nosso macarrão hoje, e estamos aqui agora apreciando a fogueira, daqui a pouco escurece total, e aparecem as estrelinhas, e entra a fumar-se no meu zóio, ó, o céu aqui parece mais claro do que realmente tá, e olha só, deixa eu sair daqui, onde estamos, Daitana está sendo defumada, está sendo defumada, porque tem um detalhe, né, aqui por ser um camping no meio do parque, não tem tanta estrutura igual tem nos outros, nos outros que a gente já passou, tanto que aqui não teremos banho, a gente tomou banho de manhã antes de ver, eu vou ter banho sim, ah não, banho de chuveiro, de lavar a alma antes de dormir, não teremos, vai ter que ser banho de paninho, água, trocar roupa, porque eu estou completamente defumado, o Victor também, pra gente conseguir dormir, mas a gente tomou banho hoje cedo, o dia foi basicamente todo no ar condicionado, e amanhã cedo a gente já vai embora, né, mas a gente vai tomar banho em algum lugar, a gente tá tomando banho na academia, na Planet Fitness, e também no Loves, no Loves menos, porque é 18 dólares por banho, e na Planet Fitness é 25 dólares o mês, para nós dois, então a gente tá dando preferência lá, só que é uma academia, então você precisa ter toda a logística de levar as suas coisas, e deixar no locker, e você tira sua roupa, se enrola na toalha, e vai tomar banho, então você não consegue fazer isso no espaço fechado, por exemplo, como no Loves, então essa é uma coisa que tá sendo, assim, desequilibrada, mas tá dando certo, todos os banheiros que a gente tá indo, tá sendo bem limpos, pelo menos a minha experiência, sim, a minha também. Então tá sendo uma experiência bem legal, é diferente, mas tá dando certo. E a gente saiu de casa com esse propósito, de viver esse tipo de experiência, né, se fosse pra gente pegar um avião, ficar no hotel, beleza, tudo muito fácil. Exato, tanto que a gente tá indo para a nona noite, né, que a gente comentou, e de todas, a gente só dormiu em Las Vegas. No hotel. No hotel, é, no hotel. De restante, a gente tá dormindo todos em cima da barraca, a grande maioria das noites em postos de gasolina de caminhoneiro, o que eu achei que seria a última coisa que eu fosse fazer nessa viagem, e a gente tá dormindo hoje num parking, no camping, que é pago, e dormimos também no Colorado, perto de Denver, também que era pago, mas lá foi 27, 24 dólares da noite, aqui foi 32. 2.800 metros de altitude. Exato. Foi sensacional, 2.800 metros de altitude. Aqui eu acho que a gente não chegou a 2.000. Não. Porque a gente subiu bastante, depois desceu bastante, então eu acho que a gente acabou nossa, descendo bem mais. Se a gente tiver 1.000 metros de altitude aqui, é muita coisa. 1.000, 1.500. Mas, a noite tá incrível, os nossos vizinhos já se esconderam, eles estavam aqui atrás de mim, fazendo fogueira, eles estão com um trailer, mas assim que escureceram, eles já se esconderam, então assim, essa é uma área que tem bastante urso ativo, né? A gente não viu nenhum vindo pra cá, mas é uma área que tem bastante urso, tanto de dia como de noite. Então, como eu já mostrei a caixa pra vocês aqui, a gente guardou tudo. E terminar esse fogo, agora tá a última lenha já. Ih, deixa eu contar, essa lenha, ela veio de Montreal com a gente. A gente comprou em junho, quando os meus pais estavam aqui, pra gente poder acampar, né vida? É, isso aí. E não deu certo, não deu certo, a gente não podia fazer... A gente comprou junto com o teu pai e com a tua mãe, no dia da pescaria. Foi. A gente levou lá, a gente achou que ia poder fazer um assado de peixe e tal. Mas não deu pra acender a fogueira e ela cruzou os Estados Unidos com a gente, assim, queimada aqui na Flórida. Exatamente. Na Flórida, na Califórnia. É, o Pantanal e Silvana, ó, essa é a lenha que a gente comprou, ó. Lá, aquele dia. E aqui foi o primeiro parque que eu vi que eles autorizam pegar madeira da natureza. É verdade. O restante, todos proíbem, todos têm que comprar a lenha deles. Será que todos proíbem? Eu sei que esse liberou. Não, eles falam que não pode pegar nada da natureza. É, os outros que a gente passou, sim, eu lembro disso. Aqui eles autorizaram pegar da natureza. Legal. É, eu joguei uns aí já da natureza também. Exato. Uns dois pedacinhos de pau. O que é bem diferente. E a gente viu muita árvore caída. Árvore gigantesca. Então, é lindo o parque. Vocês viram, né, as vistas, as paisagens vindo pra cá. E uma coisa que a gente tá gostando muito de acompanhar é a mudança de paisagem, né? É. É uma coisa que... Como assim? Cada estado. O estado da estrada é diferente do outro. O estado é diferente do outro. Passou a fronteira, muda completamente. É verdade. É muito, muito doido. Muito doido. É. Então, agora vamos esperar terminar esse fogo. Lavar. Tomar um banho de paninho. E dormir. Acabar de guardar as comidas num local seguro. Acho que, é. Falta o s'mores. A gente fez s'mores hoje. É. O marshmallow com chocolate e bolachinha, que são delícias. E temos que guardar pra não chamar ursinhos. É, isso aí. Ninguém quer acordar à noite com os bichinhos aí, né? Não. Não quero acordar com a cabeldete bichinha assim. Então, não. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas é isso. Daqui a poucos segundos a gente se vê, que a gente vai dormir. E a gente mostra amanhã aqui durante o dia. Ah, tá divadozinho já. Tá fazendo, bonita? Eu tenho uma coisa muito séria pra contar. Conta. Denúncia. Nós tivemos visita de dois ursos essa noite. Uau. Foi muito louco. Foi muito louco. A gente já estava dormindo. E a gente só escutou o pessoal gritando. Urso, urso. Gritando. Tocando buzina. E... Alarme. Gritando o alarme do carro. E tipo do lado aqui, né? E do lado nosso aqui, é. O pessoal do lado. De um e dois. Aí depois a mesma coisa. Um pouco mais distante. Nós tivemos duas visitas essa noite. E eu ouvi dois tiros. Eu não ouvi. Gente do céu. Foi uma adrenalina muito louca. Mas... A gente não viu eles. Porque... Urso negro. No escuro. À noite. Esconde no meio das árvores. É impossível ver. E... Eu estou assim. A gente viu eles. Eu fiquei feliz. A gente não viu eles. Não, não viu. Mas a gente soube que eles estavam por perto. Estávamos perto deles. O que você está fazendo agora aí? Eu estou fazendo o nosso café da manhã. Ovos. E bacon aqui do lado. Para a gente poder seguir viagem. Ops. O quê? Mexer errado aqui. Cadê o bacon? Ali. Do ladinho. Bacon. Tem uma abelinha circulando aqui. E aí? Quais são os planos? Calma. Deixa eu falar sobre a noite. Foi muito louco ver essa questão da movimentação. Por quê? Um gritou. Todo mundo já estava alerta. E agindo também. Por quê? Se você ver o urso negro. Tem... O urso negro ele é menorzinho. E ele é menos agressivo. Então ele é muito mais curioso. E quer saber. Tipo assim. Quem são as pessoas. E o que elas estão fazendo perto dele. Do que o grizzly. O grizzly realmente aí é... Ele é perigoso. Ele é agressivo. Mas o urso negro você precisa... Espantar ele. Você precisa gritar. Você precisa... Precisa agitar os braços. Para mostrar que você é maior do que o urso, né? Quase que dá para espantar ele que nem cachorro. Exato. Você precisa realmente espantar. Mas o grizzly não. O grizzly tem uma outra pegada. Você tem que ficar parado. Você não pode se mexer. Porque senão ele vai se sentir atacado. Aí vai para cima de você. Então realmente é bem o oposto um do outro. Então se eu sei diferenciar entre eles... Não, ainda não. Mas... Foi muito doido saber que tinha um urso rodeando a nossa barraca aqui. O lugar que a gente estava. É muito doido isso. Mas tirando isso, a nossa vista foi maravilhosa. De a vista da noite. Assim. Dormi muito bem. Mesmo sabendo que tinha um urso aqui na região. Então deu super certo. E assim. Apaguei. Gostoso depois. Que água transparente. É muito mistalina. É realmente muito linda. E... Acredito que muito gelada. Gelada. E a correnteza é bem forte. É muito legal. O banheiro não tem água. Tem que precisar de água por isso aqui. Olha. Vai ficar acordado três semanas agora. Hã? Vai ficar acordado três semanas com essa água gelada. Eu acho. Que dá pra gente fazer um café com essa água. Merda. Você vai lá pra beber ou você tem como? Tem que cuidar. Tá feliz? Tá feliz? Boa. Isso aqui é demais. Isso aqui, ó. Tá num lugar desse aqui. É muito melhor do que tá em Las Vegas ou Los Angeles. Tá muito melhor. Isso aqui é demais. Gato. Qual foi a sua experiência dormindo no Parque das Sequoias? Foi incrível. Foi maravilhoso ver as Sequoias. Foi muito melhor dormir aqui. A gente tá dormindo lá de um riozinho. Top. Apareceu o urso aqui no camping. Tipo, dois ou três spots ali pra frente. Foi uma gritaria generalizada. Loucura. Tudo pra expulsar o urso. Agora tem um monte de pica-pauzinha azul aqui, ó. Rua andando. Que as pessoas estão querendo comer. Eu tive foto de alguns. Vai tá no meu Instagram lá. E aqui também. Eu coloco. E aqui, você coloca aqui? Coloco. Que agora voltou a edição pra mim. Então, tá bom. E é isso aí. Agora a câmera já tá ligada. A gente tá desfazendo o acampamento. Nós vamos agora provavelmente para Yosemite. Yes. Yosemite, nós vamos voltar pra Nevada. E cruzar até Salt Lake City. Exato. Show de bola. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e deixa seu like. E ativa as notificações dos próximos vídeos aí. Porque tem muita coisa boa vinda. Não esquece de comentar aqui a vontade. Exato. Tudo bem? Beleza? Um beijo. E bora ver a vida dos sonhos.